Carro, carro, era a mina, a mulher gritando, olha, fazendo arro Carro, carro, era a mulher pra todo lado e eu correndo feio do noite Cheguei, cheguei botando com força, meu cabrão Você rola, Santos, o rap é para o novo Eu desviquei meu celular, olha, fico pra vaqueirada E hoje a festa fazia diferenciar E contato do meu cavalo, a jovinha tá no pique Me pôr de longe, já vistei, me pôr de roda Que eu fui pra vaqueirada, viziquei meu celular Hoje a barra fazia diferenciar E contato do meu cavalo, a jovinha tá no pique Voltou de longe, escutei aquele guinho Carro, carro, era a minha mulher de dano, olha, fazendo arro Carro, carro, carro Folha pra todo lado e eu correndo feio do noite Carro, carro, carro Era a minha mulher de dano, olha, fazendo arro Carro, carro, carro Folha pra todo lado e eu correndo feio do noite Eu desviquei meu celular, olha, fico pra vaqueirada Hoje a festa fazia diferenciar E contato do meu cavalo, a jovinha tá no pique Voltou de longe, já vistei, me pôr de roda Que eu desviquei meu celular, fico pra vaqueirada E hoje a festa fazia diferenciar Quando o meu cavalo, a jovinha tá no pique Voltou de longe, já vistei aquele guinho Carro, carro, era a minha mulher de dano, olha, fazendo arro Carro, carro Era a minha mulher de dano, olha, fazendo arro Carro, carro Era a mulher pra todo lado e eu correndo feio do noite Carro, carro Boa dança Bora dançar Vai Eu negaci Ontem me disseram que se veia bem Eu sei Ontem é no dia que te ver Falaram bem do peito do seu corpo Foi isso Esse perfume foi eu que te dei E não precisa me explicar É não, não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando E vem a hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Bora da porta pra fora O que importa se a gente é abante O amigo O me importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é abante O amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Falaram dentro o cheiro do seu corpo Olha isso, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada É nós vamos tragar a madrugada Vocês já sabem o que tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor que você Coloca da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ô gente, calma Essa aqui é pra machucar os corações Essa aqui é o Roger Santos Bora dançar Pra tocar nos foremões A primeira vez como o sol O seu abraço quente é teu lençol O tempo já não passa sem você Porque finge que tá te espero E quando se encontrar só quero O mais da vida inteira pra te amar E onde a vida me leva eu vou Querer sempre ter o seu amor Não importa se aonde for Não importa se aonde for Tudo que você tinha me ter Também sinto com você Amor Não importa só o tempo vai dizer Mas se chamar que é bom demais O amor que a gente faz Foi um ser especial Eu vou virar carnaval Você é nove, dez e cemgar Tu quer viver no rádio e tem E eu também tô com você Nossa porta é fris Quando o amor é sem raiz Foi mesmo é amar e ser feliz E ter a gente como o sol O seu abraço quente é teu lençol O tempo já não passa sem você Porque finge que tá te espero E quando se encontrar só quero O mais da vida inteira pra te amar E onde a vida me leva eu vou Querer sempre ter o seu amor Não importa se aonde for Tudo que você tinha me ter Só pensivo com você Amor Não importa só o tempo vai dizer Mas se chamar que é bom demais O amor que a gente faz Foi um ser especial Eu vou virar carnaval Você é nove, dez e cemgar Tu quer viver no rádio e tem E eu também tô com você Nossa porta é fris Quando o amor é sem raiz Foi mesmo é amar e ser feliz Mas se chamar que é bom demais O amor que a gente faz Foi um ser especial Eu vou virar carnaval Você é nove, dez e cemgar Tu quer viver no rádio e tem E eu também tô com você Nossa porta é fris Quando o amor é sem raiz Foi mesmo é amar e ser feliz Se quiser sucesso E me torna E por que você foi me deixando na solidão E por que você foi me deixando na solidão Buscando a roupa, composição de copo e peixe O som dos pênaltis, você vai achando ou é O que me fez de palhaço não me deu valor E agora tá chorando e plorando o meu amor Vai viver sua vida, vai me deixar em paz Você me viu sofrer, eu não te quero mais O que me fez de palhaço não me deu valor E agora tá chorando e plorando o meu amor Vai viver sua vida, vai me deixar em paz Você me viu sofrer, eu não te quero mais Fala de chama de amor, de chama de paixão E por mim tá sufrer, me deixando na solidão E chama de amor, de chama de paixão E por mim tá sufrer, me deixando na solidão E chama de paixão, de por mim tá sufrer, me deixando na solidão Fala de chama de amor, de chama de paixão E o que eu faço foi me deixando da solidão O meu parceiro é sujeito e meu garçom E o meu feio de palhaço não me deu valor E agora tá chorando e tornando o meu amor Tu vai viver sua vida, vai me deixar E por favor, eu não te quero mais Feio de palhaço não me deu valor E agora tá sofrendo e tornando o meu amor Tu vai viver sua vida, vai me deixar Se tu tem sofrer, eu não te quero mais Fala, me chama de amor, me chama de paixão E o que eu faço foi me deixando da solidão Me chama de amor, me chama de paixão E o que eu faço foi me deixando da solidão Olha onde eu vim parar, mais uma vez vou embora Sem se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu imaginava, indo no quarto, o coração da princesinha Não existia nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E com desprezo eu que vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Por nada disso você deve entender O teu rumo se joga, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Só o nome que você merece, meu parceiro, canção do banho Olha onde eu fui para, mas de ontem eu moro A sensação da chuva pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, e nunca do coração da princesinha Não existia nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Por nada disso você deve entender O teu rumo se joga, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Por nada disso você deve entender O teu rumo se joga, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha o sucesso, olha o sucesso Olha o sucesso, é diferente Olha o sucesso, olha o sucesso É, meu filho, o espinhaço do rei tá todo quebrado, todo renetado Olha, meu parceiro, gente, eu vou lá do brinco, de todos os paredores Tamo junto Leandro do Paredão O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou Olha o reinho do meio do salão, dançando com a gloria até o chão Uma trajeta do rei aconteceu, o espinhaço do rei quebrou o rei Olha o reinho do meio do salão, dançando com a gloria até o chão Uma trajeta do rei aconteceu, o espinhaço do rei quebrou o poder O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou Olha, meu parceiro, gente, eu vou lá do costa, paredão, mestazinho, eu vou lá do ponte do vapeiro Olha o rei do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Dançando com a gloria até o chão Uma trajeta com ele aconteceu O espinhaço do rei quebrou do peito O espinhaço do rei quebrou 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 O espinhaço do ré quebrou, o espinhaço do ré quebrou Olha só pra pensando, eu fico imaginando onde é que você está O copo escurrei, só tem meu travesseiro pra me abraçar Fala, me diz onde é que você tá, se tá, tanto bem Se a gente vai correndo encontrar, então me diz como é que tá Bota a luz dessa faculdade, e eu tô com vontade E só mais um pedido, eu me encontro Pra gente fazer nananá, nananá, no seu ouvido eu vou conquistar Pra gente fazer nananá, nananá, até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá, no seu ouvido eu vou conquistar Pra gente fazer nananá, nananá Olha, tu tá pensando, eu fico imaginando onde é que você está O copo e o escucheiro só tem meu travesseiro pra me abraçar E pra mim diz aí como é que tá, saindo e vai correndo sem contar a boca Então me diz como é que tá, bota lá pra sua vontade que eu tô com vontade E só mais um pedido é me encontrar Pra gente fazer nananá, nananá, no seu ouvido eu vou mochichar Pra gente fazer nananá, nananá, até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá, no seu ouvido eu vou mochichar Pra gente fazer nananá, 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 nananá Bora dançar Quando eu passei pesando o equipe roubo no som Fazer maior sedação, não diga assim meu filho, vai Meu orgulho caiu quando subiu o alto, aí deu um braço E pra piorada, tocando bombando de arrasta, puxando o asfalto Vou tentando esquecer, mas o meu coração não entendi De novo, fecha nesse bar, na fome, a nessas mágoas do querosene Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas Sou legal meu companheiro desse risco, apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar nas taças A vida do sentimento que nunca se apaga Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas Vou legal meu companheiro desse risco, apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar nas taças A vida do sentimento que nunca se apaga A papa que você precisa te amizou A papa que você precisa te amizou A papa que você precisa te amizou Vou tentando apaga pouco com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu-me pra mim E na pra piorada, tocando bombando de arrasta Puxando o asfalto Vou tentando esquecer, mas o meu coração não entendi Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas Só legal meu companheiro desse risco, apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar nas taças A vida do sentimento que nunca se apaga Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas Só legal meu companheiro desse risco, apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar nas taças Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas Põe a mesa e copa, abaixa nas garrafas